Muito bem, estamos de volta com o nosso Tudo de Bom. Gente, falei do TDB Dance no comecinho do Tudo de Bom, né? Hoje aqui com a gente uma jurada, a Dani Ceará. Tá aqui do meu ladinho no sofá. E vai contar pra gente sobre a participação dela nessa batalha, né? Mas antes vamos ver como ela tá... Parece que até ela tá treinando, ela tá querendo se envolver, fazendo uma espécie de laboratório, né Dani? Vamos ver sua desenvoltura. Solta aí. Eu tô muito desenvolvida. Você tá gravando? É um reality de dance, né? Não é câmera, é um reality? A dança It's My Life. É a dança que tá retirando essa falsete, esse corpo estranho que está percurando, adentrando em mim. Muito obrigado. Eu espero muito isso. Tô contando com vocês. Estilete, ato alto. Vocês viram? Ela tá já no neon, na tendência. Já tá com a trança, viu Thaísia? Você viu a Dani? Na trança, tá no neon, viu Tânia? No neon, tá acompanhando sujo. E você tá dançando como ninguém, meu amor. Ela tá escondendo o jogo. Dani Ceará, representando você de casa. Não é a jurada técnica, tá gente? Ela vai representar mesmo, eu quero saber dela. Como é que você vai, né? Avaliar os nossos participantes. Então, eu acho que a dança, na verdade, é uma expressão corporal da pessoa. Você não precisa necessariamente ser um bom dançarino. Tem pessoas em casa que nascem com isso. Com o dom. Com o dom de dançar. Mas tem uma desenvoltura que todo mundo tem que ter, que é a simpatia, o carisma, o passar. E é assim que a gente acaba aderindo ao público, como eu tive o meu e tenho vocês aí. Eu não tenho muitas técnicas. Eu não tenho muito isso, mas eu tenho amor, né? E eu sei ver aquele lado bom dançarino. Por isso que você está, porque dança é amor, dança é vida, dança é life, né? It's life. Temos aqui a Luana também pra falar, né? Quando tem as danças ciganas, a Luana e a Asa. Eu voltei a praticar dança flamenca. Flamenca também? Sim, com as castanholitas. Pois peça também, se você conhecer, pra se inscreverem. Ah, sim. Não tem dependência. Coisa boa, vou falar, vou falar assim. Olha, eu dançando flamenco. É, pode ser também. Chupar essa produção? É, é. Ai, meu Deus, eu ia ganhar esse concurso. Ia, você ia. Só mistura de Sheila Mello com Lé, Lourin Prota, com El São Paulo. O que você gosta de dançar? Eu gosto de dançar tudo. Você dança, né? Você vai pra um festival, você dança em casa? Me conta. Dança, dança. Kinect eu adoro. Domino mesmo, Kinect derruba o menino. Maridão aguenta? Maridão aguenta, não. Essa pressão mesmo, marido não dança, não. Dança forró? Oh, meu Deus. Marido é pra lá, um pra cá. Ei, eu gosto mesmo é de jogar pra cima, rodar, e botar pra baixo, e botar no chão, rasga assim, sobe, desce. Eu gosto, eu gosto de dançar. Dani, a gente vê seus vídeos, e a gente vê. Nos vídeos da Dani, por mais que ela esteja fazendo reportagem na rua, né, fazendo alguma entrevista com alguém, ela sempre colocar a dança no meio. É ou não é? É. A dança é a minha expressão, não é, amiga? Eu sou uma dançarina. Porque você coloca, joga, bota a dança pro jogo também. Eu boto meu corpo pro jogo. E você vai botar o seu, se inscreva, marca o vídeo, filme, bote, vai na rede social, marca Registé, Remisteg, Resisteg. Isso. E se inscreva, minha gente, vai ser muito bom. A premiação é importante. Premiação, também temos prêmios, viu? Mas perder o bucho é melhor ainda. É, tem isso também, né, Dani? Tem isso, a dança lhe ajuda muito. Ô, Dani, a questão da alegria, a gente vê sempre você muito bem humorada, a gente tava até conversando sobre isso. E a dança proporciona isso também. Às vezes você tá de mau humor em casa, gente, vai pra academia, vai pro salão de dança e volta revigorada. É, em casa mesmo, liga o som. Liga o som. Liga o som, bote os problemas pra jogo, pra cima, vá dançar, bote o seu brega, bote o seu forró, bote o seu sangueira, bote o seu funk, se quique, se... e viva, minha gente. É viver. Ah, Dani. É viver. Olha, então vamos arrasar na Estraria 5, viu? Vamos. A gente que vai abrir o quadro? Vocês. Você. Não, vocês é muita gente. Vocês. Vamos puxar hoje. Você é uma das juradas que tem ainda. A Pri, um beijo e o Dudu. Arrasa. Deixa eu mostrar aqui como ficou o nosso modelo. Vamos mostrar? Gente, olha só a finalização da nossa modelo. Olha essa make, olha esse cabelo. Pode ir pra onde com essa make? Carnaval. Carnaval tá aí. Eu tô achando a cara do Carnaval. Não tá linda? E o cabelinho também. Tá. E os acessórios lindos? Tudo lindo. Tá maravilhoso. Aí no cabelo a gente tem a proposta de... Também colocar glitter. Joga glitter no cabelo. Joga glitter e pronto. E tá pronta, minha gente. Olha, vocês vão voltar, viu? Vão voltar porque a gente quer fazer o especial de Carnaval também. Tudo pronto. Tá jóia? Eu vou mandar um beijo pras lojas lá em meio. Eee, beijo! Olha aqui as acessórias de ela arrasando, tá? Lindas. Obrigada, meninas. Obrigada, Luana. Obrigada, Dani. Gente, vamos ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, com mais tudo de bom pra vocês. Tá jóia? Vem aí, Lauro Lima e o Plantão Alagoas. Beijo grande pra vocês de casa. Beijo grande pra vocês.